Aries, arianos e arianas, voltei aqui para fazer a leitura semanal coletiva de vocês. Estou com muita saudade já, sentindo muita falta das leituras. E vou abrir sua leitura aqui com o oráculo Zen de Oxo. Ok? Vamos ver aqui sobre você, tá, Aries? Vamos lá. Vou pedir três cartas aqui sobre o ariano. Transformação. A repressão. E nós somos o mundo. Ah, Aries, tem alguma coisa aqui exigindo de você uma mudança, uma abertura da mente. Começar a enxergar múltiplas possibilidades, né? Parar de olhar para o chão e olhar para a linha do horizonte. Ok? Às vezes, a vida, as pessoas nos reprimem. E outras vezes, nós mesmos colocamos paredes. Colocamos obstáculos. Começamos a tropeçar nos próprios pés. Olha como essa carta veio logo em seguida, olha. Sabe? O mundo é grande. Tudo está interligado. Nós não somos meros espectadores do universo. Nós fazemos parte dele. São ciclos, não é? E nós fazemos parte de todos os ciclos. Cada pessoa, de um jeito, a vida com seus momentos diferentes, tá? A vida é cíclica. Então, o 10... Saíram duas cartas, número 10. 10 fala de fechamento de ciclos. Porque os tarôs, eles vão somente até 10, né? Tem toda a jornada lá do herói, que vai de zero em alguns tarôs até 10 e outros de 1 a 10. Sendo a mesma coisa, é só uma característica de cada tarô, tá? Então, veja, olha. Uma apertura para as múltiplas possibilidades do mundo, tá? Aqui, alguém que me parece muito mais se auto-reprimindo do que propriamente o universo oprimindo ou a vida, tá? E um outro 10 falando da amplitude do mundo, de você ampliar e muito os seus horizontes, tá? Ares. Vamos aqui com o Gilded Tarô. Deixa eu cortar esse tarô. Tá um pouquinho agitado aqui. Opa! Vamos lá. Havia caído para você aqui um 6 de paus. Um cavaleiro de pentáculos. E um pagem de copas. Olha só. Você quer, sabe? Você está com uma profunda necessidade de vencer, de ser reconhecido, reconhecida. De conquistar aquilo que você quer. Por seus próprios meios. Mas lembra que eu falei aqui de alguém reprimido? Olha só. Nesta carta, tanto tem galhos como tem raízes no chão, tá vendo? Aqui, olha, alguém que está enfiado na terra. Tem raízes aqui dos lados. Então, enquanto você ficar se fechando, se aprofundando nesse universo, né? Se reprimindo. Até mesmo o seu cavalo vai tropeçar em raízes. Então, você acaba que não chega onde você quer. Se você só fica vendo parede e tropeços e se fechando, vai ser difícil você levantar essa bandeira. Então, você mudando de atitude, podem as coisas começarem a melhorar. Cuidado com o que diz que me disse, tá bom? Pare de dar muito ouvido a pessoas que falam. Inclusive, não são só as pessoas em volta da gente, não. A própria mídia, tá bom? Então, essa coisa, dependendo do que a gente consome na mídia, deixa a gente assim, ó, sem esperança, cara. Entende? Precisa tomar cuidado com que tipo de música você ouve, com que tipo de conteúdo você consome. O que você lê, seja mais seletivo, busque coisas mais positivas, tá bom? Olha aqui, um quatro de espadas, né? Fala daquele que se retira um pouco disso tudo, sabe? Assim, ó, sai um pouco disso tudo que você tá. Esse jeito, dessa vibe, sai. Descansa a cabeça pra você voltar, ó, apoio da família, de pessoas que realmente querem seu bem. Gente de paz, gente que te dá bom conselho, tá? Suas raízes, viu? Ó, e a força, tá? A carta da força é pra todo mundo, né? É uma carta bastante voltada pro signo de leão, para os signos do fogo. Então, assim, aqui, talvez na sua família, haja alguém do signo de leão, ou você pode ter um ascendente em leão. Então, busque sua força interior. Lembre-se de quem você é. Busque as suas raízes, aquilo que lhe foi ensinado, os seus valores, e é isso que deve alimentar você. E não coisas que vão deixando você oprimido, tá? Eu vou tirar aqui pra você. Deixa só eu encontrar. Aqui. Vou tirar um conselho pra você, tá? Áries. Vou tirar três cartas como conselho. Conselho final pra Áries. Como é que Áries deve agir, afinal de contas, pra sair dessa situação, dessa vibe. A roda da fortuna, ou seja, as coisas sempre podem mudar, tá? Uma rainha de ouros. E o mago. Olha só. Não podia ser melhor, né? Mais uma carta de número dez, ou seja, a vida é cíclica. Como eu disse pra você, a vida é cíclica. A gente tem fases ruins que terminam, também temos fases boas que às vezes terminam, tá? Eu tô falando de fases, então... Sabe aquela história, né? Uma hora a gente tá por cima, outra hora não estamos tão por cima assim. A vida é assim. Não é pra você. Áries é pra todos. Tá? Mas a rainha de ouros, ela vem assim, ó, dizendo pra você, muda a tua atitude, que as coisas mudam. Sabe aquela coisa do faz a tua parte que eu te ajudarei? E olha aqui, o mago. O mago é aquele que ele se vira. Ele se vira. Então, bora pegar tudo que você tem de habilidade, de possibilidade, de ferramenta, de conhecimento, por isso pra rodar. Tá bom? Manifestar. O mago é o cara que ele não fica parado, ele corre atrás, ele manifesta, ele fica ali só bolando, o que é que ele pode fazer. Entende? Então, é realmente uma coisa de mudança de atitude aqui. Tá bom, Áries? Espero ter ajudado. Um grande abraço pra você e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.